Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje é dia de MJ Responde, aquele vídeo onde você de casa manda a sua perguntinha e eu respondo. Ficou curioso para saber como vai ser o vídeo de hoje, então bora comigo que eu vou mostrar. Eu vou responder o e-mail que eu recebi, você também pode fazer a sua perguntinha através do e-mail é marilynjenium.com.br, eu sempre deixo o e-mail também na descrição aí dos meus vídeos. Olá, meu nome é tal, 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 não vou falar o nome dela porque eu não sei se ela quer o nome dela revelado. Sou casada e tenho um filho de 4 anos. Desde que coloquei o DIL de cobre há pouco mais de um ano, sem mais preocupações, eu e meu marido passamos a transar todos os dias e, recentemente, meu filho começou a perceber. Eu ponho ele para dormir, mas acredito que ele só finge que dormiu. E logo após eu trancar a porta do meu quarto, que é logo ao lado, ele vai bater na porta chorando. Para nós é complicado esperar entardecer, porque meu marido acorda muito cedo para trabalhar. Então, geralmente, nosso sexo é entre 10 e às 11 da noite, horário que já era para meu filho estar dormindo. Mas ele se força a ficar acordado. Queria saber se você tem alguma ideia de como eu posso pedir intimidade para um menino de 4 anos. Imagino que não seja uma opção explicar o que é sexo nessa idade, mas queria muito que ele entendesse que, quando estou trancada com o papai, estou me sentindo bem e não preciso que ele esquente a cabeça comigo. Bom, muito obrigada por você ter enviado aí o seu e-mail. Achei a sua pergunta bastante interessante, né? Eu não sou casada, eu não tenho filhos. E a teoria, ela explica até a página 3, né? Tem muitas coisas que a vivência e a prática nos ajudam melhor. Então, eu conversei com pessoas que têm filhos, né? Para ter alguns insights e para ter aí um estofo prático, empírico, para te ajudar aí nessa questão. Começando um pouco pela teoria, porque essa parte eu manejo melhor. A criança, ela não tem repertório para entender aí uma atividade sexual de um casal, né? Ela não entende que eles estão comungando aí de um momento de prazer, de intimidade, de carinho e de algo completamente natural. Então, muitas vezes para a criança, se ela presenciar o ato sexual, ela vai sentir aquilo como um ato até de violência, né? Por todos os movimentos, os barulhos, os gruídos que são feitos, enfim. Para ela, não é bom, né? Mas não é o caso do seu filho, ele não presencia, provavelmente ele ouve alguns barulhos, enfim. Alguns pontos que eu vou colocar aqui nesse vídeo, vamos trabalhar por etapas. A primeira etapa é, você falou que tem o seu momento de intimidade às 10 e às 11 da noite. É um momento tarde já, que uma criança de 4 anos já deveria estar dormindo. Durante o dia, tente fazer com que essa criança tenha atividades que façam com que ela gaste energia, né? É até bom para a questão física e psicológica dela, que ela faça uma atividade, algum esporte, pratica natação, faça alguma coisa que ao final do dia vai deixá-la cansada ao ponto de dormir. 10 horas da noite já era para ela estar dormindo, né? Durante o dia, eu sei que vida de dona de casa, você não especificou exatamente o que você faz, mas eu tenho certeza que sua vida é muito, né? Muita coisa para fazer, cuidar de uma criança de 4 anos não é fácil, cuidar de uma casa, trabalhar fora, enfim. Mas tenha um tempo de qualidade com o seu filho, nem que seja uma horinha, fazendo lição junto com ele, brincando junto com ele. Eu sei que nem sempre dá para fazer isso, mas quando você puder, se entregue totalmente a ele, fortaleça o vínculo, faça ele se sentir muito, extremamente amado por você, né? Porque o que pode estar acontecendo, e a gente vai trabalhar com muitas hipóteses aqui, porque não tem como a gente falar certamente o que está acontecendo, porque teria que ouvir de vocês, de como a rotina de vocês, da criança. Mas a criança, muitas vezes, ela sente essa necessidade afetiva, essa carência. Óbvio que não tem que ser em excesso, né? Até porque se você ficar mimando demais, você acaba não criando um adulto autônomo, independente. É muito importante a presença do pai também, porque ele é responsável por ajudar a cortar esse vínculo tão profundo que existe entre mãe e filho, né? Porque você precisa demonstrar o seu carinho, o seu afeto para ele, mas também, ao mesmo tempo, fazer com que ele seja um sujeito aí independente, não fique tão grudado em você. Imagino que não seja uma opção explicar o que é sexo nessa idade. Ele é muito novinho, né? Ele tem 4 anos. Muitas vezes, as crianças nessa idade vão fazer algumas perguntas. Você pode explicar de uma forma muito geral, sem ir nos detalhes. Tenta explicar de uma forma mais lúdica, ele não vai entender tudo agora, mas ele já vai começar a digerir essa informação, tá? Não minta para o seu filho sobre nenhum aspecto. Essa questão da sexualidade humana, ela tem que ser introduzida aos poucos, de acordo com o desenvolvimento humano da criança. Mas é importante que seja, e é importante que os pais falem sobre isso, porque se vocês não falarem, quem é que vai falar? Não é mesmo? Então, muitas meninas, às vezes, ficam menstruadas, nem sabem o que é aquilo, e ficam até assustadas, pensam que se machucaram. Quer dizer, cadê o pai ou a mãe ou alguém próximo, né? Um cuidador, para passar aí o básico, né? De sexualidade. Claro que não aos 4 anos, mas eu estou falando um pouquinho mais para frente. É importante a pessoa saber isso, né? Saber sobre o órgão reprodutor dela, sobre as características que ela vai ter femininas, né? Vai crescendo, o peixinho vai crescendo, a questão da puberdade, da menstruação. Gente, a sexualidade humana é de suma importância ser conversado, né? Porque isso evita até o abuso sexual infantil. Quando a criança sabe que ninguém tem que tocar em algumas partes dela, é importante dizer isso, né? Desde pequenininho, falar, olha, ninguém pode mexer na sua partinche, na sua mamãe, né? Como que a criança vai saber se ninguém falar para ela, entende? Então, é responsabilidade dos pais, com sabedoria, respeitando a faixa de idade da criança, para ter uma linguagem de acordo com a faixa da criança. Mas é importante ir inserindo o assunto aos poucos. Isso também de o filho ficar solicitando a atenção da mãe, pode ser um sinal de ciúmes também. É papel da mãe ir também cortando aos poucos, né? Esse excesso de apego que o filho naturalmente tem, mas ir cortando aí com doçura, conversando com o filho, né? Porque tem mãe que faz o contrário. Em vez de cortar, ela fomenta aquilo, né? Aquele tipo de mãe que nunca deixa o filho ir para o colo de ninguém, tá sempre com o filho junto a ela, no colo dela, e fica aquela coisa e a criança acaba ficando super apegada à mãe. Isso não é saudável nem para a criança, nem para a mãe. Esse assunto é muito importante porque a realidade do Brasil é uma realidade bem diferente do que a gente imagina. Existem muitas pessoas que moram em um quarto só e, imagina, faz tudo com o filho dentro, né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Por mais que tem muitas mães que falam Ah, mas eu só faço depois de um certo horário, quando o filho está dormindo. Quando os filhos começam a ficar grandes, eles acabam percebendo certas coisas, né? É complicado porque é uma questão social, né? O que a gente vai dizer para uma mãe dessas, né? Tipo, todo mundo no mesmo quarto, devido aí à situação econômica da família. Tem até uma história de um casal que tinha filhos, né? Morando no mesmo cômodo e tem uma menininha, uns 4, 5 anos, perto deles, né? E aí, o cara todo animado lá, se encostou na esposa, fala, vamos, vamos, tal. Ela fala, não, 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 porque as crianças estão acordadas ainda. Aí, fala, não, 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 está todo mundo dormindo. Aí, a menininha responde, não, estou acordada. Eu não sei contar a história, né? Mas é que eu acho essa história engraçada. Mas, enfim, é complicado, né? Quando, tipo, todo mundo mora no mesmo quarto. E aí, o jeito é fazer quando a criança vai para a escola, é evitar fazer na frente da criança, porque ela não tem repertório para entender direito. Pode até ver aquilo como um ato de violência, como eu já expliquei para vocês. Isso pode até deixar um trauma na criança. Então, evitem. No mais, a pessoa aqui do e-mail está fazendo um bom trabalho, né? Inclusive, só o fato dela se preocupar com essa situação é de suma importância. Então, essas duas dicas, acredito que vai te ajudar bastante. Fazer esse menino dar uma cansadinha para chegar lá, tipo, 9 horas já está capotado. E dar um tempinho para ele maior, um afeto maior, conversar, falar para ele o quanto ele é amado, o quanto ele é importante. Essa questão de reforçar o vínculo com ele vai ajudar um pouco nos ciúmes, né? Ele vai falar, poxa, não precisa ficar com ciúmes. Eu tenho minha mãe para mim, minha mãe gosta de mim, né? Então, isso vai ajudá-la. E você de casa? O que você aconselharia aí para essa mãe? Deixa aqui nos comentários, principalmente se você tem filhos, vai ajudar bastante para a gente trocar essa ideia marota aqui. Me siga lá nas redes sociais, vou ficar feliz de ter você comigo. Deixa um like, se inscreva no canal. Isso é muito importante para o crescimento aqui no YouTube. eu fico muito feliz quando vocês se inscrevem. Deixem sugestões de vídeos, aí de temas, me mandem e-mails, enfim, vamos interagir. E é isso aí. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!